A gente consegue entender que existem duas pessoas dentro da nossa situação, o eu presente, o que eu quero para hoje, o imediatismo, e o eu futuro, a pessoa com a qual a gente vai conseguir destinar um dinheiro para realizar os nossos objetivos financeiros. Se a gente tem isso em mente, isso é extremamente valioso. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Chan e eu sou planejador financeiro. Bom, um planejador financeiro pessoal, ele ajuda a pessoa a melhorar a relação dela com o seu dinheiro. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Entender quanto entra, quanto sai, entender quanto que eu posso poupar, se eu já posso poupar, para a gente pensar em que tipo de produto financeiro e qual que é o objetivo financeiro que eu tenho com isso. Então, basicamente, a gente permeia essas áreas da nossa vida financeira para melhorar a nossa relação com o dinheiro. Bom, acho que ninguém esperava essa situação que a gente se encontra atualmente. Então, acaba que a gente tem o que eu digo de aprendizado pela dor. Dicas para a gente poder melhorar, para a gente poder entender, nada mais é que ter um olhar mais carinhoso, olhar mais generoso sobre o nosso dinheiro. Então, eventualmente, se a gente teve uma queda de receita, se a gente teve realmente uma suspensão de renda, é realmente olhar e poder eliminar o máximo que puder dentro dos seus gastos. Poder olhar para dentro dessa relação e poder saber o que eu posso cortar, o que eu posso diminuir e, eventualmente, o que eu posso postergar, o que eu posso jogar para frente e deixar de pagar por um período prévio, por um período temporário. Do outro lado também, o que é importante dizer, a gente precisa buscar fontes novas de receita em meio a todo esse cenário mesmo. Poder se reinventar, poder buscar alguma outra fonte de salário, de dinheiro, para a gente poder amenizar essa situação. Bom, quem está nessa situação de vermelho, quem está nessa situação realmente mais complicada, é possível voltar. Não estou dizendo que é um caminho fácil de se cumprir, de se realizar. Mas o importante é entender que talvez o estilo de vida, talvez o padrão de vida que você exerce hoje, ele não poderá ser o mesmo. Eventualmente, a gente tem que fazer algumas transições, a gente tem que fazer algumas mudanças para que você consiga fazer com que o que você ganha hoje, se você consegue manter renda ou se você teve uma queda, faça com que você fique pelo menos no zero a zero. Porque nessa relação, o que entra e o que sai, a gente precisa, pelo menos, igualar nessa situação. Numa situação mais saudável, numa situação um pouco mais próspera, a gente consiga fazer com que o que entra, pague o que sai e a gente consiga ainda destinar uma coisa para a gente poupar. Para a gente pensar num planejamento de mais de longo prazo, para os objetivos financeiros, como a compra de um imóvel, a compra de um carro, sair da casa dos pais, fazer uma tão sonhada viagem, esse olhar carinhoso para o dinheiro é o primeiro passo. Porque a gente consiga entender que existem duas pessoas dentro da nossa situação. O eu presente, o eu agora. O que eu quero para hoje, o imediatismo, o momento de agora. E o eu futuro, a pessoa com a qual a gente vai conseguir destinar um dinheiro para realizar os nossos objetivos financeiros. Se a gente tem isso em mente, isso é extremamente valioso. Porque vai fazer com que a nossa cabeça pense de uma forma que eu consigo dividir um pouco para o meu presente e um pouco para o meu futuro. Se a gente conseguir separar isso, já é um passo gigantesco no seu planejamento financeiro, na sua relação com o seu dinheiro. Dentro desse cenário, o importante é, se eu tenho um pouco mais claro em separar, numa situação, eu ganho, eu pago as minhas contas, eu consigo poupar, para depois eu poder gastar o meu dinheiro, é realmente uma dica de bolso que dá para a gente levar aí para o resto da nossa vida. Quero agradecer a participação, queria agradecer a oportunidade que a Tegra me deu. Espero que realmente faça um pouco de sentido, que te ajude nesse cenário aí que a gente está vivendo. Valeu!